Não vou admitir que fale dela aqui perto de mim Se tu não quer alguma confusão Não fale dela não, na minha frente não E daí se ela vende o seu corpo É apenas uma profissão Eu sei que ela faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Eu sei que faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se falar dela hoje vai ter porrada aqui Não vou admitir que fale dela aqui perto de mim Se tu não quer alguma confusão Não fale dela não, na minha frente não E daí se ela vende o seu corpo É apenas uma profissão Eu sei que ela faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Eu sei que faz amor por nada Mas é a mulher da minha vida Mas é a mulher da minha vida Ela é garota de programa Mas a gente se ama, a gente se ama Fale de mim Porque se fala dela hoje vai ter porrada aqui A equipe da sofrência chegou pra machucar o seu coração Canta Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção e traição Eu beijei um solteiro de aliança no poço Ninguém me contou, eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no mercado teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Não é que esse Deus Não é que esse Deus Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansa de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos subjetivos Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansa de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso A dor já tava atolado no mercado teu pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansa de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos subjetivos Você vem me buscar Só mando, tô indo Cansa de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de ver Igual dos subjetivos Quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Black Cidez Black Cidez Black Cidez Black Cidez Meu parceiro estourado Nael Batatinha Loca! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado Dá saudade a virar Saio mais ou não Fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer no final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Saio mais ou não Fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer no final Lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só bagaço Na que se diz Na que se diz Tem-lhe de mirada Sentimento Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que eu amar mais do que eu Ninguém te amou Na que se diz Na que se diz Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Com o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Vai Segue seu caminho Vai Deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Pedindo pra voltar Um abraço pro meu parceiro Meu amigo Lutiano Tamo junto Na que se diz Na que se diz Sai da minha vida agora De uma vez Vai E desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Pedindo pra voltar Segue seu caminho Segue seu caminho Deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Chorando vai me procurar Aqui Pedindo pra voltar Na que se diz Na que se diz A equipe da sofrência chegou Dê-me de mirada Dê-me de mirada Na que se diz Na que se diz Canta Feche os olhos Tiro a roupa Sorço a boca É o meu Que me acalma E eu desejo Que me acalma Que me acalma Até o céu Surreal Onde mais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas se eu quero De novo Meu desejo É imortal Na que se diz Na que se diz Feche os olhos Tiro a roupa Sorço a boca Tem o meu Que me acalma E eu desejo E me leva Até o céu Surreal Onde mais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero De novo Meu desejo É imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero De novo Meu desejo É imortal Black Cidez Black Cidez A equipe da sofrência chegou O repertório mais apaixonado do Brasil Eu já beijei várias bocas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido Um amor que ela fazia comigo Meu amor Oh My love Ninguém nessa cidade Vai conseguir Te substituir A tua ausência Tá doendo aqui Ai que saudade Do caralho Da minha ex Pedindo mais Ai 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 Do jeitinho Que só ela faz Ai que saudade Ai que saudade Do caralho Da minha ex Pedindo mais Ai 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 Do jeitinho Que só ela faz A tal da saudade Machuca demais A tal da saudade machucar demais Eu já beijei várias bocas Já levei várias pra cama Mas nada é parecido Mas nada é parecido Com o amor que ela fazia comigo Oh 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 I love Ninguém nessa cidade Vai conseguir Vai conseguir Te substituir A tua ausência Tá doendo aqui Ai que saudade Do caralho Da minha ex Pedindo mais Pedindo mais Ai 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 Do jeitinho Que só ela faz Ai que saudade Do caralho Da minha ex Pedindo mais Ai 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 Do jeitinho Que só ela faz A tal da saudade Machuca demais It's my love Como eu vou nuardo As late saudades Like a vida Like a vida It's too loud Now O like to loud Oh Oh Ele Ele Fecha as portas Desse bar Madame E hoje basta que sou eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar um pouco em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame, pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar um pouco em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame, pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Essa é a nossa, teve de mirada Peixe as portas desse bar, madame Hoje basta que sou eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar pipoca em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame, pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar um pouco em meu salário Com rapariga bebe de cigarro Madame, pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Atualizou o repertório A equipe da sofrência chegou Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, as coisas vão buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver David de mirada E nas teclas O CLT E tu abraço, encosta a boca Morde, tira minha roupa Pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camisa preta tem o perfume dela Agora eu nunca mais lava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Na que se deu Na que se deu Na que se deu Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu coração Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasão agora Mas nunca quis ser vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um escasão agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Quem pensou que só eu te queria Uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Me esqueça Me esqueça Seu passado Seu passado Já ficou Pra trás Nunca mais Vou sofrer Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você Me faz Como você me faz Vou nunca mais Vou nunca mais Black C.D.S. Black C.D.S. A galera da sua música conta o bom Aí toca a DM Se você Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça Esqueça Seu passado Seu passado Já ficou Pra trás Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Nunca mais Eu vou te fazer muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. Black C.D.S. A equipe da sofrência chegou Mais uma vez Pra machucar o seu coração Que admirada Naquicidez Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo Que me cabateu Na boca minha mente ocupada Era despoio É que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso Na minha consciência Mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso Na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros Dois olhares De repente um beijo Que me cabateu Minha boca Minha mente ocupada É que eu precisava É que eu precisava Quando eu vi A gente já tava no carro Nas preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupa quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria a perfeita A noite seria a perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso Na minha consciência Mas meu coração tem pendência Sentimento Sentimento meu sax David Mirada Black Cedez Black Cedez Black Cedez David Mirada Meu parceiro Caleguinho Todas as encomendas Don't show Tô lutando Contra essa Vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Embora Pensando Que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua tesão Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu queria ser adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais rodar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Meus parceiro Meus parceiros Loom de Cedez Black Cedez Black Cedez Estourou Black Cedez Black Cedez O rei da qualidade Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu que disse Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais rodar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Black Cedez Black Cedez Black Cedez Black Cedez Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser Seu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua corrida E te deixar na mão Queria ser Queria ser O segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser O cara Que vai chegar Em você Suas amigas Vão torcer A pergunta A pergunta Dele vai fazer Você lembrar De mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecendo a bebida Das amigas Da bolsa Me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoar Nexcidez Nexcidez E o nome dele é Vini dos Sacks Sentimento Queria ser O segurança Da boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá Na lista Queria ser O cara Que vai chegar E você Suas amigas Vão torcer A pergunta Dele vai fazer Você lembrar De mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que cê vai sair Feito louco Esquecendo a bebida Tantas amigas Tantas amigas Da bolsa Me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Lexcidez 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 Canta Depois de uns dedos Na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala feca E a outra responde Eu vou Um tento Um tento Um tenta ir embora Cuidado 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 Lexcidez 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 Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E o outro Sussurra Pensa direito E sabe O que eu falei Pra não perder Ela Cuidado Cuidado Pra não Tá fazendo A troca Errada Jocar o amor Da vida Pela Revoada Cuidado Com essas Suas Amizade Errada Cuidado Pra não Ir pra balada E volta A balada Cuidado Pra não Querer Todo Abraçar O mundo E ficar Sem nada Cuidado Pra não Me perder Vai que Cê não Me racha Cuidado Pra não Tá fazendo A troca Errada Trocar O amor Da vida Pela Revoada Cuidado Com essas Suas Amizade Errada Cuidado Pra não Ir pra balada E voltar A balada Cuidado Pra não Querer Todo Abraçar O mundo E Ficar Sem nada Cuidado Pra não Me perder Vai que Cê não Me racha É mais uma que tá no repertório dele Sentimento Jogando na sua cara E te Mais bebê Sendo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra fado Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra mim E pra minha sorte Cão que late Cão que late Não morde Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late Não morde Cão que late Não morde A equipe da sofrência chegou Vem com Deus A equipe da sofrência chegou A equipe da sofrência chegou A equipe da sofrência chegou O que o jogo virou Tome um dor flex Que a dor de cabeça Apenas começou E não adianta chorar Eu não vou te perdoar Aqui se faz Aqui se paga Se prepare que lá vem lavada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta por cima O troco vai ser na cama Com sua melhor amiga Com sua melhor amiga É pra tu deixar de ser mulher bandida O rei da qualidade O rei da qualidade E não adianta chorar A equipe da sofrência chegou A equipe da sofrência chegou A equipe da sofrência chegou O rei da qualidade O troco vai ser na cama O rei da qualidade O rei da qualidade Com sua melhor amiga É pra tu deixar de ser mulher bandida A equipe da sofrência chegou 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 Seu lindo sorriso me fez viajar Eu me apaixonei de novo Por ela Foi Deus quem fez Você pra mim perfeita Sim E se eu tiver sonhando Me acorde Em mil anos Foi Deus quem fez Você pra mim perfeita Perfeita Sim E se eu tiver sonhando Me acorde Em mil anos Eu já tinha desistido de amar De tanto meu coração De tanto meu coraçãozinho machucar Daí você chegou Do nada Tão linda Tão gata Me empinotizou Com teu olhar Seu lindo sorriso Me fez viajar Eu me apaixonei de novo Por ela Tão linda Tão linda Tão linda Tão linda Foi Deus quem fez Foi Deus quem fez Você pra mim Perfeita Sim E se eu tiver sonhando Me acorde Em mil anos Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo a situação E agora vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir E chega de sofrência, agora vai ser farra todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta pra vaquejar Eu vou, com a pegada eu vou, vou descer na aloiada, beberia um ar Pra vaquejar eu vou, com a pegada eu vou, e juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, com a pegada eu vou, vou descer na aloiada, beberia um ar Pra vaquejar eu vou, com a pegada eu vou, eu juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo a situação E agora eu vou sair me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrência, e agora vai ser vaga todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, ontar pegada eu vou Vou descer a banhada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, ontar pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, ontar pegada eu vou Vou descer na banhada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, ontar pegada eu vou E juro de você eu não vou nem lembrar Não é que se diz Não é que se diz Amor tudo bem, já faz um mês que não te vejo Por favor me escuta, só queria um pouco da sua atenção Me dá 30 segundos, sei que fui o culpado De ter vacilado, deixado o amor verdadeiro Pelo amor falso, eu sei que já é tarde pra voltar Na rua da revi sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não joga jogo duro, volta pra mim Amor tudo bem, já faz um mês que não te vejo Por favor me escuta, só queria um pouco da sua atenção Me dá 30 segundos, sei que fui o culpado De ter vacilado, deixado o amor verdadeiro Pelo amor falso, eu sei que já é tarde pra voltar Na rua da revi sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não joga jogo duro, volta pra mim Eu sei que já é tarde pra voltar Da burra da que fiz sem nem pensar Não consigo viver sem te tocar Nessa pele macia que era só minha Eu sei que você não consegue esquecer Eu sei que você não consegue esquecer Daquelas coisas loucas que eu só sei fazer Vamos logo pra cama resolver isso aqui Não joga jogo duro, voltar pra mim I wanna make up right now Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gemendo em meu ouvido, e eu botando pra atorar Era tápera, beijo, puxão de cabelo, eu só sei te dar Beijo, 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 beijo Essa é especial para todos os vaqueiros do Brasil Vem de mirada, chora não, bebê Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, olha aqui na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Meu parceiro Sidney, MP Ventus, tamo junto Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Olha aqui na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Olha aqui se desce E a equipe da sofrência Chegou mais uma vez pra tocar no seu coração Sofre não, bebê Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu lhe vá sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo, errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Me perdoa, não fui santo, errei E esse é meu último pedido E esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, 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 vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Em nome de P.K. Oral, escuta aí Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tás em casa sem comer, você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho? Se sabia de tudo, se vira culpa em mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as lágrimas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor, se você viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor É infiel, quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição É infiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E vai ser a reina e quem vai enganar Você não vai mudar Um abraço pra galera do Lancebet A melhor banca de aposta do Brasil Tamo junto O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as lágrimas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição de amor, se você viu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor É infiel, quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição É infiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reina e quem vai enganar Você não vai mudar É infiel, quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição É infiel, agora ele vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a reina e quem vai enganar Você não vai mudar Like se diz Like se diz É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração É infiel, agora ele vai fazer o meu coração